Na sociedade atual, um jogo muito perigoso está aí nas paragens virtuais, o jogo Baleia Azul. E para trazer as implicações negativas para a sociedade, estamos aqui com a psicóloga do campus de Acaraú, do Instituto Federal do Acaraú e FCE, Júlia Bota. Júlia, primeiramente, situa-nos o que é esse jogo Baleia Azul. O jogo Baleia Azul é um jogo virtual, que é transmitido pelas redes sociais, Facebook e WhatsApp, onde um jovem, público-alvo, são adolescentes de 12 a 16 anos, são convidados através de desafios. O jogo é composto por 50 desafios, né? Já se sabe que alguns desafios passam por desenhar uma baleia, desenhar uma baleia no braço, furar o largo, até hoje um desafio que seria tirar a própria vida. Então a gente pode dizer que um jogo como esse, virtual, acaba interferindo sobremaneira na atitude do jovem perante a vida. Sim, sem dúvida alguma. E aí é interessante a gente falar desse público-alvo adolescente. Por que são adolescentes, né? E já se estima que são adolescentes com comportamentos suicidas, né? Ou comportamentos depressivos, porque o suicídio, ele é um fenômeno impossível, né? Um fenômeno complexo, que tem muitos fatores, mas ele é um ato impossível, né? Mesmo que planejado, ele é um gesto de desespero do sujeito diante da perda de sentido da vida. E a adolescência já é um momento marcado por perdas. Onde esse sentimento de perda do sujeito é um dos mais intensos, porque assim, indecisão, indefinição, angústia. Então, o período da adolescência é um período já de instabilidade emocional para o sujeito. Porque ele tem esse comportamento de tristeza, né? De uma busca por um sentido do futuro diante da perda da infância. Então, esse corpo já é muito vulnerável por si só. Esse jogo, sem dúvida, representa um grande risco às pessoas com estado emocional frágil. Sim, né? E os adolescentes são sujeitos que estão fragilizados. Eles estão em busca de uma identidade. Se perde a identidade da criança, né? Se rompe um pouco com esse espaço de socialização da família. E ele vai buscar, né? Agora, no núcleo maior, que seria a sociedade, essa diferenciação e, ao mesmo tempo, essa identificação. Então, é um movimento bem conflituoso. Por isso que o adolescente, ele se insere, ele passa a ser importante para ele, ele se insere em grupos, né? Mas, ao mesmo tempo que eu estou num grupo, e é importante ser o mesmo com aqueles, né? Com os pares, também é importante me distinguir. Então, assim, eu sou o N, que é diferente do pagodeiro, que é diferente do roteiro, né? E isso é importante para a construção dessa identidade desse sujeito. Ele se sentir único e, ao mesmo tempo, igual aos pares. E existem pesquisas que apontam que o jogo teve início na Rússia e já é uma realidade no Brasil. Inclusive, segundo reportagens, mais de uns estados já apontariam pessoas adolescentes fazendo parte desse jogo. O jogo parece, né, nas investigações se aponta, que começou em 2015 como uma notícia fake, mas que se tornou uma realidade. E que em 2015, né, na Rússia, ou na Europa, de um modo geral, ele já traz um número bem elevado. Já são 130 suicídios na Europa, né? Em 2015, apontados em decorrência desse jogo. Como, então, se prevenir de um benefício desse nas redes sociais? O primeiro passo, eu acho que, assim, a família, né, os amigos, estarem atentos aos sinais desse sujeito. Né, essa questão que a gente está colocando como uma vulnerabilidade. E mudança de comportamento, principalmente mudança de comportamento bruxo. Aquele jovem, né, que era muito espontâneo, que era muito brincalhão, que gostava de fazer determinadas atividades, e passa agora a se isolar, a não ter mais, a não mostrar mais prazer por essas atividades, né, por essas práticas, é, outros comportamentos, né, assim, quando acontecem mudanças bruscas na vida desse sujeito, como o movimento de uma relação afetiva, a perda de um ente querido, né, uma perda financeira da família, um desemprego, a reprovação, a exclusão em um grupo social, é, então, assim, esse tipo de mudança brusca na vida desse sujeito são alegres, né. Aliado a isso, a gente pode estar atento também ao discurso desse sujeito. Por exemplo, falas como as pessoas seriam melhores sem mim, né, a vida não faz mais sentido, se a morte vier, ela é bem-vinda, eles apontam pra pensamentos suicidas. E aí é interessante também a gente conversar e, assim, perceber a diferença, né, de pensamento suicida e ato suicida. Todo mundo que se mata já pensou em morrer, mas nem todo mundo que pensou em morrer quer um pensamento recorrente, né, a gente pode até falar assim, você já pensou em algum momento, ah, eu queria morrer, né, eu queria sair desse mundo, eu queria que o mundo parasse, né, muitas pessoas já pensaram, mas essas pessoas não se mataram. mas, assim, o pensamento já aponta pra um risco do ato. A gente não pode negligenciar, né, essa ideia de que quem fala não se mata, quem se mata fala, né, e o risco do se matar é muito grande pra gente negligenciar essa fala. Então, estar atento à falta desse sujeito, aos comportamentos que ele aponta, por uma falta de perda do sentido da vida, né. marcas pelo corpo, né, o jogo traz isso muito forte, diversas tarefas, né, falam dessa coisa de se mutilar, desde fazer pequenos cortes no antebraço, construir desenhos, furar os lados, né. É uma marca, né, assim, é um comportamento que aponta pro ato suicida, e que aponta, assim, pra necessidade de cuidados, né. Quando uma gestão que vai sendo cortante, é, na verdade, um comportamento autolesivo é um comportamento já antigo nesse grupo de adolescência, né, nesse grupo populacional. Mas que agora ganha destaque com o jogo, e que é um sinal de alerta importante. Um assunto correlato é a seita da série Os 13 Porquês da série Netflix, uma obra realmente complicada e que pode, sim, levar a um jovem que não tem a cabeça formada a um pensamento de suicida. Cituem-nos pra nós o que seria essa série. Bem, a série, ela é uma série que traz uma narrativa oposta, né, tá sendo um sucesso, né, ela já vem de um livro, e agora ela foi transformada em uma produção, né, que tá no Netflix, e ela traz, assim, são 13 episódios, né, onde cada episódio é a gravação de uma fita deixada por uma adolescente que cometeu suicídio. O suicídio, ele é mostrado no último episódio, né, e ao longo da série, a gente, antes de ver como ela se mata, a gente vai descobrir por que ela se mata. E cada motivo tá ligado a uma pessoa. Há um colega ou também tem adulto, se eu não me engano, existe também um profissional da escola. A série se passa na escola, no ambiente da escola, né, é muito interessante porque traz um alerta pra, pra, pra os profissionais que estão lidando com esses jovens, né, e traz uma outra questão que é o bullying, né, que é muito, muito importante pro ambiente escolar e pra sociedade de uma forma geral. A gente fala muito, mas tem agido muito pouco, né. A série é interessante por trás da invisibilidade dessa ação. Mas também, como você falou, traz um risco muito grande, porque o enfoque maior tá na culpabilização dos sujeitos. Inclusive, ao final, um personagem comete suicídio, tamanha a culpa que ele sente ao descobrir que ele foi responsável por parte daquele sofrimento. Isso é uma coisa muito delicada, porque quem já tá passando por essas experiências, né, de sofrimento, pode se identificar com esse jovem e também achar que morreu a única solução e que morreu a estratégia pra culpabilizar aquelas pessoas pelo seu sofrimento. Então, assim, é muito positivo o que tá trazendo a discussão, uma coisa que é invisível, todo mundo tá falando, mas a gente precisa de falar também entre esses sujeitos que existem outras saídas, né, e que os pedidos de ajuda eles podem ter, porque no carro das saídas não tem ele. Então, dá a ideia de, ah, não vou falar, ninguém vai me escutar. Alguns canais como o Centro de Valorização da Vida são fundamentais como suporte para essas pessoas que de repente têm um pensamento suicídio. Sim, o CVV, né, é um serviço especializado já há muitos anos, que tem um trabalho consolidado, é um serviço telefônico de atendimento 24 horas e anônimo. Então, assim, é um recurso que quem estiver passando por alguma situação desse tipo pode acionar a qualquer momento. É garantido o seu anonimato, né, se ela tiver vergonha de se mostrar, pode ser usado como o primeiro recurso. Mas, assim, a nível local a gente sempre tem também um sistema de saúde para ser acionado, né. Tem os CAS, que são centros de atendimento social, onde a gente tem sempre equipe de profissionais especializadas também nessas questões e que é um espaço importante de ajuda e os serviços de urgência, né. No caso que você perceba um risco à vida do sujeito, você pode contactar o SAMU e a polícia e eles são um serviço que devem estar disponíveis também para atender esse depoimento. Para finalizar, então, sem dúvida alguma, no caso de uma pessoa estar com o pensamento desse, ou então, um pai ou responsável a atestar ou mesmo um amigo a atestar, é buscar ajuda profissional. Sim. Buscar ajuda profissional, mas no primeiro momento você também pode se dispôr a uma ajuda, né. Uma grande ajuda é acolher esse sujeito, buscar uma postura próxima, né, e não te desafios. eu duvido que você se mate, né, porque você quer se matar, né. Resgatar esse sujeito coisas que em outro momento da vida fizeram sentido. Lembra como era bacana aquilo, mas você não gostava de estar com aquelas pessoas? Onde foi que isso se perdeu, né? E, de alguma forma, sensibilizá-lo de que existem outras saídas, onde esse sentido da vida que foi perdida, esse ato de desespero, né, pode ser convertido em retorno, e um resgate, né, de um momento anterior. Júlia, enfim, muito obrigada pela entrevista, foi esclarecedora, foi tudo de bom, parabéns, bem trabalho, IFC. Agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, né, espero que a gente tenha outros momentos assim de diálogo. De Acaraú, Edson Costa, para o IFC. e um momento com a gente e um momento né, tem